Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um super vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje a minha loja está muito boa, muito recheada Temos aqui o Goblin com Dardo galera, que a gente pode comprar por 150 gemas, vem sem Goblin com Dardo Dá pra colocar ele eu acho que nível 6 Temos aqui também uma oferta de 9 dólares e 99 centavos, que dá mais ou menos 32 reais, 33 reais Cara, aí vem 1.200 gemas, 10.000 de ouro e um baú super mágico da Arena 9 Eu não sei porque é o baú super mágico da Arena 9 né, é porque é a nova arena que saiu aí Então vamos fazer o seguinte, nós vamos comprar a carta rara, vamos comprar essa oferta aqui Nossa senhora, cocei nas costas Essa coceira, vamos comprar essa oferta aqui de 9,99 e vamos fazer uma batalha pra ver o que vai sair daí Vamos tentar pegar muitos likes porque a gente vai comprar toda a oferta aqui da nossa loja Galera, a gente está assim comprando cheio de oferta e fizemos uma live com um torneio de 10.000 gemas O vencedor foi o Son Goku do Clã Esporte Brasil lá do KUMP, do Flakes e do Molisane Parabéns ao Son Goku, maldito cabeçudo Levou o torneio pra casa Bom, vamos fazer então aqui a nossa compra Beleza Vamos colocar meu dedão gordo Beleza, compramos com sucesso, galera Por que que tu comprou primeiro a oferta, tipo, venham? Por que, cara? Vai que vem bastante Goblins de Dardo aqui Se eu comprasse lá ele poderia não vir porque eu já ia ver que eu tinha uma certa quantidade deles Então eu preferi comprar primeiro a oferta E veio um Goblin de Dardo, galera Maldito Mosqueteira Três Mosqueteiras, que eu estou juntando três Mosqueteiras pra caramba Ainda bem que vieram 65, três Mosqueteiras Eu quero botar minhas três Mosqueteiras nível 10 logo Bolada pra caramba 480 Arqueiras Um Tornado e Um Tronco, galera Um Tronco Pra gente colocar ele nível 4 Ainda faltam 8 É muito difícil Eu estou com o Mago de Gelo E a... Opa, ó as geminhas como é que vão Eu estou com o Mago de Gelo E a Princesa, galera Quase no nível 4, olha lá Princesa faltam duas E o Mago de Gelo faltam 4 Eu deixei passar a oferta na loja do Mago de Gelo que estava ali Poderia ter comprado 3 Ficaria com 9 E ia faltar apenas um Mago de Gelo Pra gente colocar ele nível 4 E eu deixei passar Eu sou uma besta, velho Maldito cabeçudo Bom Olha, está aqui o novo Goblinzinho, velho Goblin dos Dardos Beleza, vamos comprar a oferta aqui da loja Beleza Sim É uma carta rara, galera Compramos, temos 102 E vamos comprar um baú gigante Pra gente ver se vem mais algum Goblin dos Dardos ali pra gente Galera, o que eu... Ó, veio mais 31, beleza Eu acho que só preciso 200 pra gente colocar ele nível 7 Eu acho que só preciso 200 Porque, tipo, jogar com ele Em nível baixo Opa 160, beleza Eu acho que falta mais 40 Vamos tentar colocar ele pelo menos nível 7, galera E abrir baú Opa 170 Faltam 30 Meu Deus, mano Meu Deus E abrir baús gigantes é sempre muito bom Porque dá pra gente ir upando as nossas cartas Vou abrir mais um só, galera Só vou abrir mais um Se vier é 30 vezes Se não vier é 30 Não veio E veio os 30 Goblins com Dardo Que a gente precisava, galera Beleza E veio Tesla também É um quarto que eu não uso Vamos passar pra aqui Vamos O Palo Beleza, vamos melhorar ele aqui Mas ele morre por um zap, galera O Goblin de Dardo, infelizmente Ele morre pra um zap Ou morre pra flecha Se morre pra zap É claro que morre pra flecha Morre pra tronco Ele custa 3 de elixir O zap custa 2 É sempre muito ruim Que a gente sempre perde 1 de elixir Nessa trocação aí Eu acho que ele não vai ser uma carta muito interessante não, galera Sei lá, vamos ver Nível 6 E Nível 7 Beleza A gente não precisava de 200 não Temos 14 a mais Beleza 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 É É a nossa carta rara De nível mais baixo Que nós temos Mas também é compreensível Ele saiu agora há pouco tempo Bom Esse deck aqui Foi o deck que o Molizane E o Flake Se me indicaram Pra jogar No torneio Eu poderia substituir As arqueiras Pelo Goblin Mas não vale a pena Porque as arqueirinhas, galera Elas tem 351 De vida O Goblin tem Cento e pouco 216 216 O Zap tem quanto? 224 Ou seja A gente teria que colocar o Goblin nível 8 Pra aguentar Um Zap Nível 12 É Eu acho que se o Goblin De Dard Ele for pra nível 8 Ele se transforma em uma carta Interessante, mano Ele se transforma em uma carta interessante Vamos ver em qual deck Que a gente consegue encaixar ele Eu acho que eu consigo encaixar ele Nesse deck aqui No lugar do Bombardeiro Galera Eu acho que eu consigo encaixar ele No lugar do Bombardeiro Ou aqui No lugar das Arqueiras Mas, cara Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil Bom, a gente pode tentar Vamos fazer uma batalha com ele Vamos fazer uma batalha com ele aqui No lugar das Arqueiras Cadê ele? Cadê o Malditinho? Eu não sei se eu vou fazer uma troca boa, mano Eu não sei se eu vou fazer uma troca boa Mas não custa tentar Vamos ver que ele também dá ataque em Em voadores Em voadores E pode ser que dê bom pra gente Ou não Já que a gente tá abrindo o baú Vamos abrir esse nosso baú grátis aqui Beleza Tem mais alguma coisa? Ah, tem aqui, ó Já que eu criei um torneio Na sexta-feira A gente Quem criou um torneio Pode resgatar 100 gemas, galera E nós vamos resgatar aqui 100 gemas, ó Beleza A próxima vez A gente tem que criar mais 9 torneios Pra resgatar 500 gemas Não sei se isso é muito interessante Da gente fazer Mas tá, beleza Mais uma conquista Que nós concluímos aqui No Clash Royale Vamos partir pra nossa batalha Pra ver o que vai sair disso aqui, galera Pegamos aqui o Hellwind Wizard Fating is best Beleza Beleza Cara, eu gosto muito de sair Com um coletor de elixir na minha mão Infelizmente Isso não aconteceu Beleza Vamos colocar a lápidezinha Já tá vindo com um gigantossauro ali Vai colocar alguma carta De apoio Atrás do gigante Ou uma mosqueteira Ou um Um mago Beleza Eu vou colocar meu Golem vindo daqui, mano Vou colocar meu Golem vindo daqui mesmo E dane-se Vamos segurar isso aqui Pera aí Vamos ver o que vai fazer daqui Beleza Deixa eu pegar você aqui E um tronco aqui em você Beleza 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 Não deu completamente ruim, galera Não deu completamente ruim Ainda foi Ainda foi interessante Ainda foi interessante Beleza Um zapzinho aqui só De bobeira Esse Esse bichinho ali Vai me atrapalhar Galera Esse bombardeiro Vai morrer agora Vai morrer agora Beleza Beleza E deu muito bom Deu muito bom Esse nosso ataque Eu ainda não tive a oportunidade De usar o nosso Goblin Lançador É Goblin lançador? Nossa, ele é muito fraco Ele é muito fraco Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos colocar o nosso Goblin aqui Só de bobeira, galera Só pra segurar ele ali Só de bobeira Ele é muito rápido Eu desperdicei ele Eu simplesmente desperdicei ele Um coletorzinho de elixir Aqui pra gerar um elixir pra gente E ele vai vir com um bombardeiro Atrás do gigante Que vai ser um Opa Opa Princesa Me perdoe, mano Me perdoe Um zapzinho aqui Você aqui Você aqui Você aqui E vamos ver o que vai sair disso aí, galera Eu acho que vai dar uma coisinha Bem interessante pra gente Deixa eu fazer isso aqui Um zapzinho aqui neles Pra acabar com tudo Beleza, mano Beleza Olha o Goblinzinho atacando Olha o Goblinzinho atacando a torre Olha lá meus esqueletinhos também Na torre do rei Cara, isso é muito bom Isso é muito bom, mano Vocês aqui Um Goblinzinho aqui Só... não Ai, lápide aqui Lápide, lápide, lápide Boa, boa Você aqui Um tronco ali Ai, caraca Eu pensei que fosse a princesa Beleza Um zap pra acabar com ele Boa, boa, boa Boa O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? Eu joguei o Bárbaro aqui no meio Vai tomar três coroas Pra ficar esperto, velho Só pra ficar legal Pagodina com a Rob No maior astral Cara O Goblinzinho lanceiro Ele é muito rápido Se ele tivesse um pouquinho mais de vida E suportasse um zap nível 12 Ele continuasse vivo Nem que fosse com uma peninha Seria uma carta muito boa Muito boa Eu acho que ele teria que ter mais vida A gente conseguiu colocar ele level 9 Eu acho que fica bem interessante Esse Goblinzinho aí Vamos ver pra frente Se consegue gopar ele E jogar um pouquinho melhor com ele Mas demos três coroas Tá bom pra caramba Pessoal, esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Aquele super, hiper, mega abraço Pra todos vocês Fiquem bem